Olá pessoal, eu sou o Eduardo Ferraz e hoje eu vou falar sobre um assunto que interessa muita gente, principalmente quem trabalha com vendas. Qual a diferença prática entre características e benefícios? Vamos lá, característica é a descrição técnica, a característica fala sobre o seu peixe. O benefício são as vantagens, aquilo que o seu produto ou seu serviço podem fazer de diferente para quem está comprando. Vamos dar um exemplo prático aqui. Muitas vezes a gente olha no manual técnico, isso já aconteceu comigo, de chegar lá para comprar um carro e o vendedor fala assim, olha, esse carro tem um alto torque, o torque dele é de 40 kg força e aí eu pergunto, isso é muito ou isso é pouco? 40 kg força a 2 mil rotações por minuto é o torque do carro. Agora, para um leigo como eu, o que é torque? 40 é muito ou é pouco? Se eu fosse o vendedor, o que eu diria? Olha, esse carro tem 40 kg força. O senhor tem uma ideia, um carro com motor 1000 tem 9 kg força. O que significa isso? Que ele tem mais de 4 vezes, torque é a potência, ele tem uma potência 4 vezes maior que teria um carro 1000. Outra, que vantagem prática o senhor tem com isso? Você tem com isso? Se tiver numa estrada com pista simples, tiver que ultrapassar um caminhão, um carro com 40, com torque de 40 kg força, ele vai passar muito mais rápido, ele é muito mais seguro, o senhor vai ter muito mais segurança, não precisa nem gostar de correr. Torque não é velocidade final, é o arranque, é a força do motor. Mais ainda, se você é um vendedor que trabalha com venda de automóveis, mais importante ainda do que falar sobre essas diferenças, a característica e transformá-la em benefício, é fazer um test drive, é fazer isso na prática. Ou seja, o cliente pega o carrinho dele com 9, com torque de 9 kg força, anda um pouquinho na estrada, tenta ultrapassar um caminhão, ele já conhece, volta pra revenda, pega o carro com 40, ultrapassa um carro, 2, 3, 4 caminhões e aí o vendedor pergunta, ficou claro o que é um torque de 40 kg força? Ou seja, o vendedor transformou uma característica, uma característica é um aspecto técnico que não vende nada em um benefício, algo que a pessoa perceba com uma grande vantagem e isso facilita demais a venda de qualquer produto ou de qualquer serviço. Se você gostou desse assunto, essa é uma das historinhas que está no meu novo livro, Gente que Convence, que vai ser lançado em março de 2017. Agora se você já quiser ter uma ideia de conteúdo, o primeiro capítulo, se você clicar o link aí abaixo, o primeiro capítulo gratuito, é só clicar lá que você vai entender do que se trata, as histórias, a sequência lógica e mais pra frente a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Um abraço a todos e até a próxima.